Artes e Espetáculos Neste fim de semana, bora pegar a estrada e marcar presença na mostra de cinema Sertão Gente. A primeira mostra de cinema de Curvelo na região central de Minas, a 170 quilômetros de Belo Horizonte. A Praça Central do Brasil será transformada em uma sala de cinema ao ar livre, onde serão exibidos filmes nos formatos de longa e curta-metragens. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. A coordenadora da mostra, Val Rocha, conta mais. A mostra foi idealizada com o propósito de oferecer uma experiência rica, cultural e muito significativa para as pessoas aqui na cidade de Curvelo e também em toda a região. Buscando, claro, expressar sempre a autenticidade, a conexão com as pessoas, com os lugares. E aí surgiu o próprio nome Sertão Gente, que é de Sertão Conectado, Sertão Próximo e a própria palavra Sertão, porque Curvelo é considerado o portal do Sertão. Circuito Mineiro de Mostras e Festivais de Cinema, que agora também conta com Curvelo. Neste sábado e domingo, na Praça Central do Brasil, Centro Cultural da Praça, da Avenida Integração no Centro. Programação gratuita. Em Belo Horizonte, a Banda de Pau e Corda de Recife comemora 50 anos de carreira no Cine Teatro Brasil Valoreque. Olá, queridos amigos de Belo Horizonte, aqui quem fala é Sérgio Andrade, da Banda de Pau e Corda. Eu estou passando para convidar todo mundo para no próximo dia 6 de abril celebrar com a gente no Cine Teatro Brasil Valoreque os nossos 50 anos de estrada. Vai ser uma noite super especial com o show de lançamento do álbum Entre a Flor e a Cruz. Os ingressos podem ser comprados no site da Eventim ou na bilheteria do teatro. Esperamos vocês por lá. Um beijo grande. Morena me diz, morena, pra onde é que você foi? Pau e Corda neste sábado, às 9 da noite, no Cine Teatro Brasil Valoreque. Ingressos no site Eventim, a partir de R$ 35,00 a meia entrada. Então, programe-se e divirta-se. Que eu não sou feito de areia Ou morena, ou meu sangue Quer correr em...